Severamente, é a inteligência artificial, viu, Farol? É a Poliex, é a Poliex, Severo, é a Poliex, Severo, deputado Severo, do MDB, sobre a possibilidade de anulação da eleição antecipada para a presidência da Assembleia. Abre aspas, Tocantins é Tocantins, Piauí é Piauí, fecha aspas. Ontem, nós mostramos aqui a decisão do Tocantins, que, decisão, na verdade, do ministro de Astolfo. Um eliminar. Um eliminar, que suspendeu, não é, a eleição de dois bienes, 23, 24, 25, 26, no Tocantins. E mostramos a entrevista do presidente Franzé, dizendo que aguarda a decisão do pleno, mas que depois vai propor ao plenário da Assembleia a modificação para se enquadrar na nova lei. E aí, hoje, a Poliana, o deputado Franzé, que o deputado Severo, que foi eleito nessa eleição conjunta, se manifestou. Isso, ele concedeu a entrevista lá à imprensa, muita gente aguardando para falar com ele, e ele foi muito objetivo. Tem que cumprir a lei? Tem, mas quando se tratar de um caso sobre o Piauí. Vamos lá. Vamos ter calma, tranquilidade, para aguardar o próximo passo, as decisões do STF. Se for uma decisão que passe a valer para todo o Brasil, de acordo com a modulação, aí sim, podemos pensar em fazer alguma coisa. Cumprir a decisão do STF, se for referente ao Piauí, não tem nem o que se discutir. Todos nós respeitamos a justiça, somos cumpridores da justiça, queremos honrar o que a justiça determina. Mas o que ela determina, em relação ao Piauí, nós não vamos cumprir uma decisão referente ao Tocantins. Eu acho que é um contrassenso, não tem por que fazer isso. Ele insiste, inclusive, Amadeu, que tem algumas distinções nos casos do Tocantins e do Piauí. Por exemplo, aqui são partidos diferentes que foram eleitos para cada bienio. As eleições aconteceram no mesmo dia, todo mundo votou, teve acordo, não teve nenhuma divergência partidária. Então, ele faz algumas distinções, é claro, mas ele reforça principalmente esse fato de que não há caso em análise sobre a Assembleia do Piauí. Quando questionado ele sobre a declaração do presidente Franzé, ele meio que fez que não escutou, né? Ele não quis confrontar diretamente o presidente Franzé, mas a resposta dele, claro, é uma reação à fala de ontem. Ele tangenciou sobre o presidente Franzé. Agora, tanto houve acordo que ninguém se manifestou, mas lá no Tocantins foi um partido, o PSB de bola de lá, autor da ADI, a ação direta de inconstitucionalidade no caso da eleição. Que não foi julgada ainda, né? E é uma decisão eliminada, o Toffoli, que vai ao... Não, nós já mostramos ontem aqui, João. Pois é, eu estou dizendo, é bom que você entende. Vai ao plenário. Vamos reiterar todo dia. Como a matéria tem repercussão geral... É, vai ao plenário. Vai ao plenário. Agora, eu vou começar com os dois juristas aqui do pleno. Ana Nias. Amadeu, o sentimento na Assembleia, e aí eu conversei com alguns deputados para entender como é que está esse termômetro entre os parlamentares, além daquilo que eles termam publicamente, é que, de fato, vai ter outra eleição na Assembleia. A confirmação deve vir do plenário, e vindo do plenário, a situação do Piauí se enquadra. Porque todos os argumentos levantados pelo ministro Dias Toffoli, se forem referendados pelo plenário, valem para Tocantins e valem para o Piauí. Porque foi o mesmo. Inclusive, lá em Tocantins, era uma emenda à Constituição do Estado. Aqui foi uma mudança na regra da própria Assembleia. É mais fraco ainda do que a PEC. Então, vale, certamente, se passar no plenário para o Piauí. E aí, os termos já é a discussão de como vai ficar, se vão cumprir o acordo ou não. O que a gente percebe é o presidente Franzé querendo pressa, atender logo a determinação do STF, e o deputado Severo Lali querendo ganhar tempo. E isso vai mostrar mais tarde o governador. Não, daqui a pouco tem Lima, tem governador se manifestando a parte política. Porque eu quero entender primeiro a parte jurídica. Pois não, João? Primeiro, a decisão é eliminar, atendendo ao pedido de apenas um partido. Lá houve divergência, aqui não houve divergência. Lá, como bem disse o caso, lá a eleição foi feita em dias separados. E foi eleito o mesmo grupo político. É o mesmo grupo político que vai ficar dando continuidade. O mesmo partido político. Aqui também. Hã? O mesmo grupo. Não, não. Aqui é PT, lá e PMDB. Mas é o mesmo grupo. Não, não. A manhã, duas agressões são partidárias. Mas são dois partidos diferentes. Eu entendi. Não tem nada a ver. É porque você falou grupo. Não, grupo não. Estou sendo partido político. Há alternância aqui. Que é o que ele, inclusive a principal sustentação dele, é que não há alternância de poder. Porque lá é continuidade. Lá vai ficar o mesmo grupo. Não, João. Vai lá grupo ou partido. Vai ficar o mesmo partido. Vai ficar o mesmo partido. Então, digo, o mesmo partido. Vai ficar o mesmo partido. Vai ficar o mesmo partido político. O segundo também é que, no caso lá, como a eleição agora, há pouco tempo, não foi agora, não. A matéria aqui, inclusive, tem que ver se ela não já decaiu. Se não já passou o tempo de contestar. Tem que ver qual é o prazo de contestação da eleição. Isso tem um prazo de contestação. Foi em fevereiro. Nós estamos em maio. Nós estamos em maio. Mas isso tem um prazo lá, porque a alteração foi agora. Lá foi uma coisa feita, nas costas lá, aqui não foi uma coisa feita, discutida, foi feita. Quanto à questão da emenda, quando a organização... É porque lá no Tocantins foi assim. A primeira eleição foi em fevereiro. E a segunda foi agora. Exatamente. Foram meses entre um e outro. E a divergência lá, inclusive, muita conversa de bastidores, compra de votos, é uma confusão do nada. Lá eu fui olhar o caso para não falar sem conhecer. Então, o que acontece? Aqui ainda tem mais um detalhe, se você pegar muito bem a situação. Essa questão da coisa lá, ele se atém à questão, principalmente, da alternância de partido. É a principal situação dele, que aquela ali implicaria que o mesmo partido vai continuar mandando na casa. E ainda tem um detalhe nisso. Quando é a questão de organização do poder, tanto faz ser por emenda como por rendimento da casa. A casa tem autonomia. O poder... Mas a casa não pode ter uma norma que afronta a Constituição Federal. Mas com a afronta... Essa é a decisão do ministro Dias Troff. É uma decisão liminar, que não afronta nada até agora. Sim, isso eu estou lhe dizendo. A decisão é eliminar, a decisão é eliminar. Essa decisão, ela se assemelha àquela dos conselheiros. Aquela dos conselheiros. Até agora, nenhum conselheiro foi mudado. Só o lado que foi alvo. Por quê? Porque os outros, a matéria já prescreveu, ou o Eplec Luso perdeu o tempo de se avocar o direito. No caso de... Dos TCS, a questão do parentesco, do parentesco, entre o titulado e o executivo e a pessoa nomeada, parentesco, relação de parentesco, a mesma coisa. Por exemplo, eu acredito, por exemplo, que o que foi feito já no passado, eles não vão alterar. É igual o dos tribunais. Eu acho que eles... A lei não retroage para prejudicar. Para prejudicar. É um entendimento... Porque a justiça... E até a gente... A justiça... Quem trabalha com isso, com o direito, os operadores do direito... Aqui eu tenho dois operadores do direito. Eles dizem que... Ah, o direito é muito bonito, porque cabe diversas interpretações. Agora, eu não sou do direito, o Ari também não é, nem a Paulina, mas vocês querem entrar... Agora, fora disso, eu conversei com o pessoal do PT também, o pessoal do PT lá, a maioria... Está alto aqui, Nájula. Põe a cartela do Tófone... A maioria diz que tem cumprido a coisa. Para ver se ilumina... Calma, depois a gente vai para a parte política, minha gente. Olha, olha, Ari, relembrando o que nós pusemos ontem na explicação do ministro Toffoli ao deferir a eliminada Nadinha, Ari. De fato, ao estabelecer a periodicidade das eleições para os cargos do Poder Executivo e do Legislativo, a Constituição de 1988 previu que elas ocorram em data próxima ao início do novo mandato, estabelecendo a contemporaneidade entre a eleição e o mandato respectivo. A fórmula é tão inusitada quanto, evidentemente, subversiva de alguns elementos básicos dos regimes, republicanos e democráticos. Agora, data vênia... Isso aí está acontecendo, por exemplo, aqui no Piauí desde sempre. Antecipação de eleição de Assembleia. Aliás, no Piauí, não no Brasil, na Câmara, sim, na Câmara, na Câmara... Se for feita a coletaria... Agora não pode mais, porque já sumiu. Tomou a força, mas aí se a matéria for vencida, lá no tribunal, lá tirou. Mas nunca se antecipou tanto, né? Não, agora quer dizer que pode antecipar o... Mas não foi só no Piauí, não. Paraíba e Rio Grande do Norte fizeram eleições iguaizinhas às nossas... Se for fazer a matéria para ver como já está aí, tem que tirar o seu... Talvez, por isso, a posicionamento... Quer dizer, nós já estamos indo aqui para outro desdobramento, que é... Que é, será que o Supremo vai decidir que a partir de agora não pode mais? Quem já fez, já fez, e que a partir de agora não pode mais? Ou se vai para trás também? Enfim... Para a Poliana, João. Só para... Que é dentro dessa questão de... E o Ari falar jurídico, tá? Sem a política, por favor, fala Poliana. Tá, quem desvaleu não, o MDB já tem nomes no MDB, e eu escutei parlamentares do MDB, que fazem o entendimento que, inclusive, que se for para anular o ato da eleição, anularia também a eleição do Franzé, já que foi um único ato que autorizou as eleições no mesmo dia. Então, já há essa divergência, né? A resolução é a mesma. A resolução é só o...